Dá uma olhada como está esse motor aqui, olha isso, essa caminhonete chegou no guincho, ainda fiz um short com ela Pra mostrar que é uma raridade ralhou que está no guincho, vocês estão vendo que ela é de uso militar Olha os pneus dessa caminhonete, assistência em fazenda, assistência em fazenda em esplanada de tora E a gente está no diagnóstico dela aqui, no que aconteceu, e a gente já descobriu, queimou o módulo, certo? Queimou o módulo, já colocamos um aqui de teste ali, olha lá, já descobriu que tem o módulo queimado E a tal da Hilux, senhor e senhores, está queimado o bico 3, o 2 e o 3 está queimado, aqueles aqui, olha Está solto, está vendo? O bico 3 está solto, dois bicos só funcionando Mas estão funcionando assim, eles estão meia tala, ou seja, tem que trocar os quatro bicos aqui Não pode deixar só um, senão dá problema, certo? Bateria também sem carga, vamos fazer uma chupeta aqui E será que uma Hilux funciona com tudo isso que eu estou mostrando aqui e só com dois bicos ligados? Só dois bicos, ó, dois bicos aqui, ó, desconectado Será que ela funciona? Vamos acompanhar aqui se a Hilux funciona com desse jeito que vocês estão vendo aqui e só com dois bicos? Aí depois vamos chamar de Hilux, não sei o que, mas vamos ver aqui Vamos fazer um teste aqui Vamos acompanhar aqui, ó, vamos fazer uma carga auxiliar, obviamente, isso não é problema algum Qualquer veículo pode passar por isso Pode? Vai lá! Tá bom, tá bom, tá bom, não funciona mais Senhoras e senhores Olha o estado dessa caminhada, ela está funcionando com dois bicos, só dois bicos Tá bom, não tem uma partida mais não, vamos forçar mais nada É impressionante É ou não é? Se eu manter aqui, eu não posso riscar de queimar o módulo e tal Só fiz isso por causa do vídeo Se eu mantiver a aceleração aqui Se eu mantiver essa caminhonete funcionando ali Ela sai andando daqui e volta pra casa Desse jeito que ela volta pra casa Olha a caixa de fusível, como que está limpinha Olha a bateria Olha isso aqui Aí vocês me chamam de riluqueiro Fala que eu sou isso aqui Olha o que eu acabei de mostrar pra vocês aqui agora Olha o que eu acabei de mostrar pra vocês aqui agora E a caminhonete funcionou E a caminhonete funcionou Eu sou riluqueiro mesmo? Eu não sou riluqueiro Eu mexo com caminhonete há 20 anos Só aqui na área automecânica E eu entendo que aqui tem qualidade, seus senhores Vamos com o pé de serviço agora Quatro bico, descarbonização, limpeza de tanque, revisão Dar um talento em tudo isso aqui Resolver as pendências desse veículo Após a vinheta Senhoras e senhores, saudações Aqui que eu vos falo, Léo Tentão Falamos direto da Gautomecânica 4x4, Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um PDA 4x4 PDA, no seu canal de caminhonete, que é lá Cia Faz a verdade, senhoras e senhores Não tá parecendo o Capitão Caverna? Como vocês viram na introdução do vídeo A raiva, vamos fazer... O que que eu quero fazer? Uma faça burra que é... Olha aqui, olha aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Calma, eu preciso fazer, irmão Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso fazer o vídeo Calma Eu preciso fazer o vídeo Vocês viram a Hilux fazendo Hiluxas? Vocês viram a Hilux fazendo... Eu vou apresentar o vídeo agora, tá bom? Tá bom? Vocês viram a Hilux fazendo Hiluxas? Pois é Módulo queimado Cátio fusível impregnada Bateria fraca Somente dois bicos Bom Funcionando Bom não Funcionando E ainda quase pega Se eu deixo funcionar, vai Mas aí tem a parte eletrônica da coisa Que eu não posso brincar Temos que fazer testes Que é tecnológico Senhoras e senhores Isso é impressionante, não é mesmo? É impressionante Como você tá vendo A caminhada tá de frente pra rua Aqui nesse elevador Que é na posição tradicional É de frente Pra dentro da oficina Pra lá Tá aqui porque ela já veio de guincho Porque eu veio de guincho E a gente empurrou pra dentro aqui já Fiz um shot Ela chegando de guincho Um momento quase que inédito Na ilustria mundial Ai, look de guincho É verdade Teve cada defensor Cada balbido Defensor de bomba lá Meu Deus do céu Mas tá Não vem ao caso Eu já até comentei sobre isso Num vídeo de sabadão Então deixa quieto Aí o que acontece A caminhonete Nesse estado deplorável Tudo aqui Tudo precário Tudo precário E quase Não, funciona Não é que quase Funciona Se eu deixasse ela embora Ela ia embora pra casa Mas naquele jeito Ali não pode ir Outros Os prigos aqui Tem que tocar os quatro Não adianta tocar Tem dois Mais ou menos Mais ou menos Último suspiro Os outros Aqueles dois que estavam desligados Já morreram Tem dois ali Que estavam respirando Pela parede Mas aí Pra fazer um serviço Vamos tocar os quatro Tem quatro usados Funcionando perfeitamente Aqui Vamos colocar ali De baixa quilometragem Tudo Vamos colocar pro cliente Fazer uma descarbonização Limpeza de tanque E vamos ver Se ele quer fazer Uma brutal na caminhonete Mas isso Você vai conferir Agora comigo Vamos lá Certamente que sim Já começamos O serviço Da caminhonete Olha aí Já desmontamos Aqui a parte De coletores Tampa Remoção dos bicos Aquele momento Vocês viram Rapaz Que uso brutal Que uso brutal Olha isso O uso Não é severo Como eu falo pra vocês Não é severo É uso militar É qualquer outra coisa Além do normal É impressionante A bateria dela Está nas últimas Nos últimos Ah que menino Só um momento Deixa eu filmar Essas peças Olha ali Está aqui As peças da caminhonete Os coletores Vamos fazer uma higienização Total Senhoras e senhores Aqui agora Os bicos estão aqui Fizemos a tentativa Ela foi na revisão De ir conosco aqui Se eu não me engano Essa caminhonete É aquela Que o cara Deixou sem a trava E ferrujou Certo Sem a trava Lá no cubo Daqui a pouco Eu coloco o card Do serviço anterior dela Olha como é Que os parafusos Saem Olha aqui Olha o A IGR Coletor Vocês viram Então é dessa maneira Aqui que sai Esse Esses As peças do motor Certo Desta maneira Que vocês estão vendo Aqui Eu estou acompanhando Aqui E aí a gente vai levar Tudo de volta Após o protocolo Águia Vamos fazer Estamos fazendo aqui A troca Dos quatro bicos Olha que beleza Do serviço Do menino chinês Lembrando São quatro bicos Usados Em perfeito estado De funcionamento Eu tirei de um motor Funcionando Eu fiz um vídeo Para o cliente Do motor funcionando E coloquei aqui Para ele Tudo borrachinha laranja Certo Todos borrachinha laranja Como tem que ser E vamos descarbonizar Trocar o óleo do filtro Tudo E vamos ver com ele Uma revisão Na parte de suspensão Na parte de baixo Da caminhonete Mas quando a gente Der a partida aqui Conforme for Eu acho que eu levo Ela no lavador Para dar uma lavada Nesse motor embaixo E eu volto Fazer a revisão Da parte de baixo Tranquilo Vou ver o que Ele vai autorizar No serviço Como ela chegou No guicho Tem que funcionar A gente vai fazer Por ela para funcionar Depois a gente Depois a gente Leva para lavar Isso que eu vou fazer com ela Eu fiz os shorts O pessoal está Como sempre Você é rei luqueiro Você puxa o saco Esse quilômetro Senhoras e senhores Não é só bico queimado Todo o contexto De uso brutal Severo Fora do normal Estou com esse W4 Do inscrito ali Fazendo revisão Pós compra Comprei ela em São Paulo Certo Ele mora em alta floresta A caminhonete É impressionante Vocês vão ver o vídeo Dela em breve Vai junto com a Da F1000 F1000 ficou pronta Olha lá E aí Mas tem os vídeos Das duas Vocês vão acompanhar No sabadão Certo Aqui é escrito Doce também Já apareceu Essa flags aqui Num vídeo Esse vídeo aqui Troquei até a mangueira Dela do tubo Aí escrito Virou cliente Então O que eu estou falando É o seguinte Eu mostro pra vocês E eu tento Ajudar vocês Porque eu sei de histórias De certos carros Como eu falei Até no vídeo de sabadão É impressionante Como todo carro bomba A desculpa coringa É a mão de obra Não qualificada É um óleo especial Que ninguém sabe Onde tem É uma peça Que vem não sei da onde É É desculpa Cara Se você Se você quer comprar um carro Que não tem uma mão de obra Acessível O lombo é seu Pronto Todas as vezes Que a gente fala De um carro bom Fala Ah mas o carro lá Só é ruim Porque a mão de obra Não vai Por que que Essa suposta mão de obra Que não é boa Esses outros carros aceitam Se você Não quer Quer uma mão de obra Específica Que fica longe Da sua casa O lombo é seu Eu estou mostrando Aqui as melhores caminhonetes Beleza Triton 3.2 E Hilux 3.0 Olha É a melhor As melhores caminhonetes Dá uma olhada No talento Que o menino chinês Fez nessa tampa de válvula Aqui senhoras e senhores Olha isso aqui Junta nova Olha lá Parafusos Olha aqui Retentor do bico Olha só Já mostrei para vocês Aqui os bicos Semi-novos Então é isso aí Sensacional Não é mesmo Sensacional Aí vamos descarbonizar Limpar o tanque E aí vamos Como está precisando Do elevador Que ela estava ali Está precisando do elevador Certo Graças a Deus Está tudo cheio Do elevador E aí nós vamos fazer o seguinte Vamos fazer essa parte aqui A gente chama Da parte de baixo Não é que essa parte Você faz no motor Geralmente não precisa levantar Aí vamos deixar Essa parte de baixo pronta Quando precisar Coloca ali Tira o tanque Faz a parte De suspensão Faz essa parte De 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 revisão Que vamos ver Se o cliente vai autorizar Enfim Primeiro vamos dar a partida Agora aqui Vamos falar a verdade Esse serviço De menino chinês É demais Não é mesmo Olha só Isso aqui Senhoras e senhores Olha a incidência Essa tampa É nova essa tampa Ou menino chinês Desliga aquela luz Ali um pouquinho Para o meu favor Ali Não é nova Essa tampa Você tem certeza Que você Deu esse talento Que ficou assim Olha aqui Senhoras e senhores Olha a tampa Ih Eu não mostrei O O A tubagem Mas olha aí Olha só a tubagem Agora Olha isso Ó Os canos lavados Tudo limpo Senhoras e senhores Olha lá Tampa Os bicos Seminobos Tudo Borginha laranja Aqui tem uma galera Vendendo aí Borginha preta Tá O que acontece Aqueles Aquelas caminhões Que trocaram Queimou três Sobrou um borginha preta Aí estão vendendo Não compra Quer comprar usado Não tem problema Tem procedência No caso Que eu estou vendendo Para ele Tem procedência E são Todos Borrachinha laranja Inclusive Eu vou mandar Eu vou mandar para ele Esse vídeo Para ele assistir depois Certo O cliente está antigo Da oficina E olha quem está aqui Olha aí Fazendo fatiguês Olha lá Você tem uma habilidade Feliz Natal Feliz Natal A todos Apresenta A árvore de Natal Eu sou a Letícia Quem montou você É a Letícia Não acredito Olha lá Feliz Natal Tem que ter Essas Essas Comemorações Tá Mas o Natal Ou o nome Natal Vem de Natalício Vem de Natalidade Vem de Nascimento Por quê? Porque vamos comemorar O nascimento Do Senhor Jesus Cristo Ele está fazendo 2023 anos de idade O que você fala aí? Isso mesmo Então fala É Jesus Ele Ele Pode falar mais alto Pode falar Ele nasceu No Natal Isso mesmo Tá vendo aí Senhoras e senhores Então você aproveita Que Jesus Cristo Está fazendo 2023 anos E corta o bolo de aniversário Com as velinhas Entre 2023 2023 Façam Quanto parabéns Para ele É o aniversário dele Que estamos comemorando Sabe disso? Pois é Não tem nada a ver Com o Papai Noel Nem sei quem é essa pessoa Eu conheço Jesus Cristo Senhor do Senhor E o Rei dos Reis Amém, migue? Amém E aí você ia falar? Uhum De Jesus Parabéns Eu sei que Papai Noel não existe mesmo E também Não é Papai Noel Porque o nosso papai É o nosso papai Só existe Noel Não existe Noel não É isso mesmo Muito bem Soldadinha É isso aí Agora nós vamos fazer a parte de baixo Aqui da caminhonete A parte de baixo não Na verdade Vamos remover o tanque Para lavar Todas as vezes Que você mexe Em bico Bomba Faz uma revisão Você tem que tirar o tanque fora Lá 20 Alguns itens aqui Que é preciso fazer Na caminhonete E aí a gente vai Fazer esse serviço Beleza? Então senhores Vamos tirar o tanque fora Daqui a bom Vamos conferir A sujeira Que está nesse tanque Por dentro Porque por fora Vocês já fazem ideia De como que está Esse tanque aí Da caminhonete branca Porque É de uso Para lá De militar Uso militar mesmo Até o pneu Quando você tem esse pneu Aqui ó Um pneu como esse aqui Dificilmente alguém Coloca um pneu desse Por beleza Que esse pneu aqui No asfalto É bem desconfortável Barulhento Mas na estrada de chão Ele é imprescindível Para a caminhonete Se locomover bem Beleza? Vamos daqui a pouco Conferir Aquele tanque ali A sujeira do tanque Por dentro Menino chinês Garra na orelha Olha lá Vamos tirar o tanque Fez a pé Lavagem Que vocês já conhecem Eu liguei para o cliente Perguntei para ele Sobre o óleo diesel Aqui Ele me falou Que na fazenda Ele usa um filtro Que é melhor Que os filtros De posto Vamos tirar a prova Agora Sobre isso Vamos ver Esse filtro do posto Aqui Menino chinês Lavou a vasilha Viu Zé Frizinho Você falou Que estava suja Temos testemunha ocular Do protocolo Agora Daqui a pouco Vocês vão conhecer A testemunha Daqui a pouco Vocês vão ver A testemunha E aí Está aqui Menino chinês Agarrado na orelha Ele vai tirar Vamos começar De montagem Do módulo Tirou A boia Ou O sensor de nível Que é a mesma coisa Depende Da sua Nutelagem E aqui Até eu estou querendo saber Se está sujo Isso aí É Eu vou mandar Esse vídeo Eu vou mandar para ele assistir Olha aí A sujeira Aqui Está vendo Não Está sujo Para dedé Olha lá Ixi Veste Vou mandar para ele Olha aí Olha lá Não Não lava não Vou mandar um vídeo Para ele assistir Aqui Olha aqui Vou mandar para o cliente O cliente é um antigo Da oficina Eu vou mandar para ele Olha aí Aí Tadeu Chega aí Olha o testemunho aqui Tadeu De São Paulo Escrito nosso aqui É verdade Ele conheceu todo mundo Piloto da TAM Pegou um voo aqui Para sinal Falei Eu vou lá Rapaz Ele agarrou na orelha E veio caminhando Tadeu Conta aí Tadeu É verdade 5 km do hotel aqui Só para conferir Ô Tadeu Você viu o protocolo acontecendo Não viu Você viu aqui Que eu não estava nem falando Nem filmando O pessoal fazendo Você chegou de surpresa Nada a combinar E aqui ó Ele viu o Niji lavando A vasilha Viu o pessoal Arrumando lá Pequeno samurai Arrancando barro da roda Ali ó Primeiro arranca o barro da roda Para depois lavar Onde você vê isso aqui Tadeu Só aqui na Águia Sensacional né senhoras e senhores Então ele comprou tudo aqui Olha lá Olha lá dentro Olha lá Mas o Boris Boris Falou que não precisa lavar Tanto aqui não Ele falou que não precisa lavar não Não existe essa história De limpeza do tanque de combustível Então é isso Vamos lavar aqui Agora vou mandar um vídeo Para o cliente agora Vou gravar um vídeo Vou mandar para o cliente Agora senhoras e senhores Vamos falar a verdade né Quando o protocolo Águia passa Você vê a diferença A olho nu Salta aos olhos a diferença né Tudo devidamente protocolizado Higienizado Lavado Bicos novos Olha lá Descarbonização Sensacional né senhoras e senhores Olha isso Olha lá E aí você vem aqui ó No tanque Também Você vira o tanque Olha o tanque limpo no lugar aí Você bate o olho E vê a diferença Tanque limpo no lugar Aí vamos fazer isso aqui agora Vamos selecionar aqui Vamos fazer uma Uma Vamos fazer o necessário Na suspensão aqui Para deixar Esse cliente aqui Chique show Show de bola né Olha lá Nossa Sensacional Esse atento Olha lá Netão Por que que não lavou Netão Por que que não lavou A caminheta não funcionava Netão É Por que a caminheta funciona Com dois bicos Vamos fazer um serviço Localizado Aqui Nesta Hilux Não vai ser uma revisão Completa Vamos O que tava Ele falou assim O que tá Crítico Você mexe Né Então as Coifas de Homocinética Amortecedores Terminal Vamos Fazer Também é cliente Amigo da oficina É cliente Antigão Já mostrei até vídeo Do primeiro serviço dele aqui Em outra oportunidade Certo Então aqui a gente se entende Aqui a gente se entende Aqui na sala De justiça Enquanto isso Na sala de justiça Tá o pequeno Samurai Trocando Os pivô Certo Fazendo a troca Do Dessas peças Aqui ó Cubo Que tirou de lá Tirou o cubo Esse aqui é o dela Que tava lá Trocou o cubo Certo Trocou o rolamento Do cubo Tá ali E show de bola Né senhoras e senhores Show de bola Então agora aqui Tanque no lugar Descavaração Então vamos fazer isso aqui agora Da partida E correr pro abraço Certo É isso aí Muito bem Muito bem Caminhonete pronta Olha só Alinhada Certo Fizemos um serviço Um serviço localizado Na suspensão O que tinha De problema na suspensão Tava com folga Caindo Coifa rasgada Absolutamente rasgada Essas coifas A gente desmontou Lavou o semieixo Engraxou Colocou com corfa nova Olha lá Show de bola Graxa azul Graxa azul Se a graxa não for azul Não tem graça Só tem graça Se com a graxa for azul Olha aqui Tanque lavado Certo Então senhoras e senhores Olha que graxa azul Para aqui Graxa azul Então A gente fez essa Troca de Bicos Limpeza do tanque Descarbonização Tudo Vamos levar lá Vamos lá pra cima Com ela E vamos 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 Ouvir a melodia Vamos ouvir a melodia Sensacional Né senhoras e senhores Sensacional Amortecedores Nota 10 Vamos lá Citar essa melodia Agora Olha lá Que beleza Que beleza Sensacional Olha Baba de águia Não Protocolo Águia Aqui Bicos novos A caminete Vocês lembram Como é que ela chegou Lá no começo Toda Toda Desajeitada Toda Problemática Certo Agora Módulo Seminovo Em perfeitas Condições Chicote Revisado Pra não ter nenhum curto Descarbonizado Óleo do motor Vamos fazer o seguinte Agora Vamos escutar a melodia Vamos escutar a melodia Vai Tininha Esse barulho de correia Aqui O cliente tirou A correia do orçamento Tá Ele tirou A correia do orçamento Olha lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver rapaz enche os olhos de cisco isso é uma melodia isso é uma melodia não é igual da fititoro não nota 10 né nota 10 então tá pronto aqui agora tudo prontinho aqui agora e agarrados na orelha finalizando o serviço sensacional como eu falei tirando a parte de bicos ali o serviço completo o restante, revisão, correia algumas outras coisas coxinha de motor o cliente tirou mandou fazer só o necessário na suspensão mas ia acontecer uma coisa gente, é cliente antigo da oficina cliente amigo cliente se entende cliente confia no outro então não tem crise se for uma pessoa que não tem o contexto da confiança que eu tenho com esse cliente que como diversos clientes eu tenho, graças a Deus não faria um serviço assim tem que ser de completo tranquilo? águia automecânica 4x4 e lembrando que agora eu sou um mecânico 4 rodas todo ano tem que falar isso todo ano tem que falar foi um cidadão da 4 rodas você sabia disso? olha a capa aí compra a revista aí compra a revista e olha a matéria falando a respeito do defeito numa caminhonete o pessoal me consultou e fez a publicação nota 10 né águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço 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 e aquele abraço